Marquinhos, bem Marquinhos a fechar, a deixar em Daniel Alves, o mesmo corredor estava o Ilian. O Brasil com o Paulinho, já agora também a identificar aquilo que é o 4-3-3 do Brasil. Essa é o Brasil, pode marcar, a bola a passar por cima do guarda-redes Daniel Hernandes. E aí está, o primeiro no Senemar, ora repara aqui que péssima reposição do Daniel Hernandes. E depois a bola a ser picada por intermédio de Gabriel de Jesus, que foi lá fazer a festa com o Filipe.